Hoje vamos falar sobre como alavancar os lucros da sua clínica e melhorar a rentabilidade com o Asgard Eletrofit. Sou a Felícia Bueno, fisioterapeuta dermatofuncional, time do corpo técnico aqui da Doxy e especialista em alta tecnologia. E vamos conversar sobre os principais diferenciais para você conseguir alavancar a sua clínica ou a sua carreira. O manípulo possui borda infinita, extensa área de criogenia com 240 cm² por manípulo. Sendo que se você tiver o Asgard VC10, você consegue trabalhar até 4 regiões simultâneas com a maior área de criogenia do mercado. Por ter um manípulo com conceito de sharing tech, e o que isso quer dizer? Quer dizer mesmo com tecnologia compartilhada. A tecnologia compartilhada a gente consegue utilizar de qualquer equipamento de eletroterapia, de qualquer marca que nós temos em nossa clínica, para ligar nos eletrodos de acarés da nossa placa. E aí, isso realmente a gente consegue fazer o procedimento de eletrocrio exposição. Que de acordo com os estudos da pesquisa e desenvolvimento, estamos percebendo que ao decorrer de um longo período de exposição ao frio, associado com essa corrente, concomitantemente numa área extrema, nós estamos tendo um processo de emagrecimento. Coisa que antes era uma contraindicação da própria criolipólise. Agora nós temos trabalhado realmente, para incluir no processo da estética, esse processo de emagrecimento. Então, é muito importante a gente conseguir sempre englobar todos os tipos de paciente. E agora é a era do emagrecimento. Por ser um manípulo novo, lançado agora, em 2021, possível acoplar em qualquer plataforma Asgard, VC9 ou VC10, desde 2015, que estamos no mercado, podemos realmente entregar essa novidade para os nossos clientes de uma forma muito mais efetiva. Temos percebido que muitas pessoas nas redes sociais estão procurando pela palavra-chave, eletrocrio, crio-exposição, emagrecimento ou até mesmo o termo brownie, que realmente é o termo de transformar esses adipócitos brancos, então a gordura branca, em uma gordura marrom, gerando o processo do próprio emagrecimento. Outro diferencial, por ser uma placa, a gente consegue trabalhar também pessoas que não têm a prega suficiente para a realização do próprio vácuo. Então, através disso, a gente consegue englobar todos os biotipos dentro de uma única máquina. Por seus manípulos serem extremamente grandes, com a área de criogenia extensa, nós conseguimos aumentar essa rentabilidade, diminuir com relação a tempo de exposição a esse frio, no caso da criolipólise convencional, e a gente também consegue aumentar a lucratividade de nossa clínica, tendo o maior número da nossa cartela de clientes, que isso é muito importante. Então, em um dia de aplicação da minha própria criolipólise, coisa que eu demoraria 12 horas para atender aproximadamente 12 pacientes, agora eu já consigo reduzir esse tempo e conseguir atender eles de uma forma mais efetiva, com uma maior área de criogenia, e a gente também consegue trabalhar em um maior número de áreas. Por exemplo, uma placa dessa, ela consegue ocupar mais ou menos esse abdômen inteiro. Então, é só pensar de acordo com as áreas que vocês querem trabalhar. Se tiver a necessidade, trabalhar com duas placas. Se tiver a necessidade, três, ou até mesmo as quatro placas simultâneas para fazer um abdômen 360 do nosso cliente. Uma coisa que a gente não pode esquecer de forma alguma para aumentar a nossa rentabilidade é realmente o próprio planejamento dentro da nossa clínica e também a divulgação. O marketing é extremamente essencial. Então, utilizem de redes sociais, de realmente boca a boca dos nossos clientes, de vouchers, de promoções, de acordo com aquilo que você percebe no seu mercado. Para mais informações, entrem em contato com o nosso time de consultores. Será um prazer atendê-los.